e aí 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 gente quem não for inscrito no canal se inscreva e deixe seu like eu bora para as partidas tentar ganhar do assassino você assassina e ganhar uhul bom para lá e gente a partir já começou aqui eu vou consumar murder 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 é murder que se pronuncia peço minha suspeita de ser xerife né foi para vala não aí agora foi agora foi para vala depois de muitas tentativas depois né mas beleza ok será a pessoa ia veio pessoa foi para vala isso do mal oi gente tudo bom oi não eu 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 e eu 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 acertei tá tudo bem tudo bem Ah, peçoinha, você é de... Onde toma? Que viagem é essa? Gente, menos mal pra mim, né? Vai, beleza Beleza, beleza Venha Eu vi mais alguém Venha Ok, ok Ok Ok, gente, beleza Onde estão as pessoinhas? Ninguém tá aqui As pessoas são espertas Não vão ficar em um lugar sem saída Mas tudo bem Ok, e aqui? Ai, pula Tem alguém? Não tem Vem aqui, pessoinha Pessoinha, você nunca vai escapar de mim Ok Parei Cadê as outras? Cadê as outras? Pessoinhas Hein? A pessoa foi pra valer Consegui ganhar, gente Bom, bora pra próxima partida Uhul E gente, a partida já começou aqui Eu sou uma inocente Inocentinha, fofinha Gosto em eu E eu gosto em minha Na pessoa Para de me seguir Meu Deus, tá Ah, já saiu esconderijo Não comigo Tururu Gente, ali era um esconderijo Muito bom Ui Vou sair correndo aqui Ui Olé Não quero Eu não quero ir pra vala Quero sobreviver Olha lá Olha o apresentador Tá vendo Eu vi Quem é Ai, tá vendo Corre Ai, tá vendo Olha lá Aqui, ó Aqui, ó Vem, xerife Vem Ai, que susto, menininha Ai, tá vendo Tá vendo Tá vendo Sucur 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 Ai, tá vendo Corre É isso Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Gente E Ele morreu? Ele morreu Ele morreu Vai Ui Ui Minha neneninha Oi Menininha Menininha A Menininha Você tá de olho em mim, né A Menininha Tá de olho em mim Do que? Na pessoa que tem a arma Que? Mano Essa Eu não tô entendendo Eu vou descer É Então Então Então, gente Continuando aqui Continuando o jogo de Bonagua Eu acho que ninguém me viu Cadê a arma? Tá xerife Ai Eu não vi ela Mas tudo bem, gente Vamos Bora pra próxima partida E, gente A partida já começou Que eu sou uma Inocentinha Fofinha Gostinha Eu e eu Gostinha Na gente A pessoa ia suspeitar Suspeitar Né? Mas Beleza Sai A pessoa Ia Tô de olho Estou observando Pessoa tá vindo Pessoa tá vindo Corre Corre Pessoa tá vindo Pessoa tá vindo Pessoa tá vindo Quem é? Será? Ui Quem será que é? Pessoa Ai Ela ali Ela ali Ela ali Ela ali Está vindo Será? Ai Tá vindo Corre Ai Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Calma A pessoa tá vindo Corre 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 gente Corre 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 Me 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 Protege Por favor Ah, tá vindo, corre Meu Deus, tá vindo Me protege, me protege, xerife Me protege, xerife Oi Tá vindo, corre Meu Deus Tá vindo, tá vindo Tá vindo Tá vindo Estou de olho Não 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 Ah não, gente Mas tudo bem, gente Né, mas ok Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau